A segunda noite da 51ª Vaquejada do Parque Silvio Bezerra de Melo, a mais charmosa do Brasil, trouxe uma grande novidade nesta edição, o X1 de Vaquejada. Graças a Deus, com ele no comando tudo acontece, quando a gente coloca Deus no início, ele prepara tudo e assim vai ser com certeza e essa vai entrar para a história mais uma vez. O X1 de Vaquejada é uma modalidade que vem ganhando o coração dos amantes da Corrida de Mourão em todo o Brasil e a Vaquejada de Currasnovos, conhecida como Maracanã das Vaquejadas, teve recorde de público nesta quinta-feira à noite. Sobre a Vaquejada não tenho o que falar porque a charmosa é ela mesmo. Currais é Currais, é uma Vaquejada a nível nacional, que encantou não só a cidade de Currasnovos, mas o Brasil todo. Então correr em Currasnovos, trabalhar em Currasnovos é mais do que o prazeroso, é sem palavras, é falar, é chover no molhado, Currasnovos é sem palavras. Berguinho, e com relação a essa nova modalidade aqui na cidade de Currasnovos, que já é febre no Brasil, o X1 de Vaquejada, explica para a gente um pouquinho como é isso. O X1 de Vaquejada veio para inovar a nossa Vaquejada. Ele está fortalecendo cada vez mais, dando valor aos vaqueiros, dando valor às equipes e principalmente ao público, porque muitas vezes as disputas, porque o X1 já é uma disputa direta, muitas vezes na Vaquejada as disputas entram pela madrugada e não tem público. Então eu acho que a cereja do bolo da Vaquejada é a disputa e o X1 é uma disputa direta. Então veio para inovar, veio para dar um boom na Vaquejada, por isso que está a nível nacional e acredito eu que cada vez vai ficar melhor. A Vaquejada sempre foi parte importante da cultura do Nordeste, especialmente em Currasnovos. Ela está entranhada em nosso DNA. É bem mais do que derrubar o boi, é a nossa cultura e a nossa história. E ser campeão na mais charmosa do Brasil tem um gostinho diferente. Vencer em casa é diferente. Vencer já é muito bom, em casa é muito melhor. Fiquei abismado com tudo, com o parque, com o forró, com toda a estrutura para receber os vaqueiros, com tudo. Falei com a dona, com uma das organizadoras, me passou muita confiança e estou ansioso já para o que vai acontecer ainda. Próximo ano, vaquejada de novo? Com certeza, sem dúvida. Estarei aqui, chegando quarta-feira, primeiro dia. E a mais charmosa continua durante todo o fim de semana e promete ser uma das maiores de todos os tempos. Eu convido a vira-pista dessa vez, Tales e Simara. Galera que representa, defenda as bandeiras da CID TV Internet. Prepare o seu coração, prepare a sua emoção. O bicho vai pegar. Já autorizou, autorizou. O Tales põe a cauda, passa a Simara. Simara passa a volta, já controla. Arquibancada vai ao delírio. Chama no braço direito e vai Simara. Simara passa a volta, já controla.